A vida não é justa. Não é, meu amiguinho? Enquanto alguns nascem para o banquete, outros passam a vida na escuridão. Implorando por migalhas. Tudo o que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Enquanto uns só pensam no que podem ganhar, um verdadeiro rei pensa no que ele pode dar. Fuja, Simba! E jamais retorne. Deve ocupar seu lugar... ...no ciclo da vida. ...no ciclo da vida. ...no ciclo da vida. Docemente. Seja queira, não se esqueça. Seja queira, não se esqueça. Seja queira, não se esqueça. O que é isso?